Se você está assistindo o canal do Fora das Pistas, vai conhecer agora a nova configuração de alívio de peso do Omega Small Block CD de Luciano Fracari. Então aproveita, se inscreva no canal, ativa o sino e dê o like no Bloomer. Bom, a gente já fez matéria com esse Omega e nada mais, nada menos, Luciano Fracari aqui. Lúcio Jackson. Agora o filhão dele junto. E aí, cara? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Mas quem vai falar, vem pra cá, Cacá. Mas o que eu quero mostrar agora é o alívio de peso. Fizeram regime no carro, né, Luciano? Isso mesmo. O carro foi reconstruído, né? Foi tirado tudo o chassi que ele tinha, que era a parte da frente do carro que era original. Foi feito o carro inteiro, tubular, agora tudo com chassi de cromo, né? Aqui agora é tudo tubular, que antes era tudo a parte original do Omega, né? A parte da frente. Dá pra ver aqui, ó, pessoal. Então, ó, vem os tubos aqui, o Cacá vai mostrando, ó. Sim. Os tubos aqui onde é preso a suspensão abrotecedor, né? Isso, aqui antes o carro usava tudo a suspensão original de Omega antes, né? A frente do carro era Omega, né? Agora é tudo um carro inteiro estruturado, né? Porém, manteve a lata, né, Cacá? Que eu tô notando aqui, o Luciano, tu não quis tirar a originalidade, Luciano? É que, na verdade mesmo, né, a gente gosta muito do carro, né, cara? E a gente não quis desconfigurar o carro. A gente quis manter ele um carro mesmo. A gente não quis fazer aquelas bolas de fibra. É questão de gosto, né? Isso. E manter o carro original sendo o Omega. Exatamente, o carro tudo de lata, ainda é de lata o carro, enfim. Pra manter ele um Omega. Tem farol, tem painel frontal. É, até pro pessoal entender o painel frontal, é essa mini frente aqui, ó, galera. Que é essa aqui, ó, que é de lata. Com a trava do capô original ainda, pra ter uma noção, claro que tem a trava em cima. Os faróis funcionam e os faróis de milha também. Inclusive, as lanternas, como o fracarolário de noite, tem os faróis de milha que funcionam. Como só com as lanternas, as laterais, fica a coisa mais linda do mundo, né? Na frente aqui, mudou alguma coisa de configuração de motor, Cacá? Não, exatamente a mesma coisa, né? Só mudamos o escape pra baixo. Ah, é verdade. Antes o escape saía em cima no capô, né? É, saía porque não tinha espaço pra fazer ele aqui, né? Isso deu diferença de HP alguma coisa? Não, não. É a mesma coisa, não mudou em nada. Eu acho que o ronco ficou mais forte, né? É, o ronco sim, mas o barulho dele ficou mais... De potência não mudou nada. Na frente você mostrou já que aliviou bastante coisa. Sim. A interna, o que foi tirado? Antes tinha o assoalho, aqui a parte da frente era original, né? Do ômega aqui. Aí agora é tudo tubular também. Olha só, toda a parte tubular aqui. O assoalho, então já dá pra ver que é um alumínio bem fino. A parte tubular vem o câmbio. Aí vem o cardã, vem tudo normal. E aí aumentou atrás as caixas de roda, parece, né? Isso, é. A parte de chassi que de trás é igual ao que tinha, né? Só que agora é como eu falei. O carro é de cromo, mas se você olhar as fotos antigas, são bem igualzinhos. Tirando as caixas de roda. As caixas de roda que é muito maior, né? Aquilo lá é o radiador pra refrigerar o câmbio? Isso, aquilo é o radiador do câmbio. Então aquele no meio é o radiador pra refrigerar o câmbio. Uma bateria, CO2, tudo normal. Um detalhe que eu observei, que eu até vou pro lado do motorista pra mostrar. Se usa bastante no marcas e pilotos que vocês correm, que é a entrada de ar. Mostra ali pra nós, né, Fracaro? Isso te ajuda bastante a dar uma refrigerada ali? A gente fez até uma tomada de ar com o teto solar aberto daí, né? Inclusive de Exxan, né? Inclusive de Exxan pra manter ali. É que na verdade eu uso óculos pra andar, né? Daí no turismo é a mesma coisa, embaça. Aí a tomadinha de ar é pra desembaçar o óculos. Ó, então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, galera. Aqui em cima, ó. Tá vendo essa tubulação que vem aqui, ó? Pode ver, ó. Ela entra por cima. Ali, ó. Ela entra lá por cima, pelo coro. E vem direto onde fica a cabeça, no capacete aqui do Fracaro. Então se o Fracaro sentar aqui, vocês podem ver. Inclusive aí eu sinto os Metal Royce, que é nossos parceiros e tudo mais. Mas um detalhe que eu notei da outra matéria, da outra matéria que a gente fez, é que o banco agora, ele foi mais pra trás. Agora o Luciano fica sentado praticamente em cima do... E aí, Luciano? Mudou a posição de pilotagem? Mudou um pouco, né? É uma adaptaçãozinha. Vai algumas puxadas pra você se adaptar. Mas não é nada, nossa. Não, é tranquilo. Beleza. Luciano, eu queria que tu sentasse ali só pra gente ver como fica a tua posição agora. Cara, fica louco. Ó, gente. Ó, eu vou pegar aqui, ó, daqui, ó. Ó, os pés dele ficou bem longe, a parede corta-fogo. E o detalhe que eu quero mostrar bem aqui, ó. É onde sai, que fica com o capacete. Isso é bem simples o capacete mesmo, Luciano. Exato, porque além de ele desembaçar o óculos, ele também refresca. E entra bastante ar. E entra bastante ar. É bem forte a... Ah, é elétrico, cara. Olha aqui, galera, ó. É. É elétrico, cara. Então isso aí já vem lá do turismo, né? O turismo também, eu sofro muito com o óculos embaçando. E aí, isso aqui resolve o problema. E refresca, porque, cara, dependendo do dia quente, é foda ficar dentro do carro, né? É difícil, né? Claro. E aí, só que eu não quero dar uma refrigeradinha. É bem bom. O que mudou muito com o banco indo pra trás? Até porque foi uma questão de ajuste de peso, pra ter mais tração atrás e tudo mais, as coisas de peso. Isso aí dificultou pro Luciano Fracário na pilotagem? Não, não. Não dificultou nada. Pelo... O meu objetivo principal nessa mudança toda era trazer mais segurança pro carro. Deixar o carro mais seguro. E é o que o carro vem apresentando, né? A gente hoje aí já conseguimos entrar nos 4 segundos e o carro na mão, o carro reto. Diferente do que era o carro no passado. Então, o objetivo principal nosso era trazer mais tração e mais segurança. Então, se sentar mais pra trás, era necessário pra isso? Sem problema. A gente se adapta. É tranquilo. Perfeição. Pô, as elétricas, o câmbio, tudo aí pode descer pra cá. Continua a mesma coisa, né? Sim. Toda a mesma coisa. Tirando o pneu, né? Daí o pneu, no caso, a gente colocou o pneu maior. E aí que eu quero chegar, cara. Porque todo mundo falou, se nós olharmos assim, ó... Rapaz! É muito grande. Eu vou tentar mostrar pro público em casa, tentar mostrar o diferencial. Olhem isso, gente. Mal e mal dá pra ver o diferencial do tamanho do pneu. Olha o tamanho do pneu na minha palma de mão aqui, ó. É gigante. E lá no meio, o diferencial, que é feito pelo De Pauli, e aí, a Ulibar ou paraquedas. Que tamanho que é esse pneu? Esse é um 34,5 por 17. Ai, largou. Muito grande. Se tiveram todo esse regime no carro, porém, não foi feito o ventre de fibra, que poderiam ter feito. A traseira, você manteve lata? Todo lado. Manteve toda lata. Poderiam ter tirado, né? Sim. Não teve pra manter as características. Mas me diz aí, quantos quilos baixou? Não sei se pode falar também. Pode. Eu saí com 40 quilos. Jesus! Tudo isso pra 40 quilos? Como eu disse lá, né? O objetivo principal era trazer mais tração e segurança pro carro. Então, quando perdeu 40 quilos, eu achei pouco. Sim. Mas agora, andando com o carro, tanto no no prep, quanto aqui na cola, a segurança que o carro tá me dando pra acelerar, que o cacá acertando, mexendo aqui nas barras e tal, com cada puxada, a gente chegou no objetivo que a gente queria, que era trazer um carro mais seguro. Se emagreceu pouco, tudo bem, faz parte. Pretende dar mais uma emagrecida caso precise? A princípio, não. Se tiver que mexer muito no carro, pra isso, não. Devo pro motor maior, né? Se eu precisar... Jog-block? É, se chegar no limite aí do decimó, a gente vai primeiro chegar, né? Porque nós estamos andando aqui com metade. A gente virou 4x9 com metade da potência. A gente ainda tem muito o que trabalhar. Cara, eu nunca andei num carro desse. É difícil. Eu dei uma largada à noite, eu tirei o pé nos 160 metros, porque é uma adaptação até do próprio piloto, o carro ter um deslocamento tão grande. Então, acho que é um degrau de cada vez. Se a gente chegar no limite desse motor, eu não vou emagrecer o carro. Um big-block e um blower maior. Tá em média de quantos cavalos hoje? Os seus 2 mil? É. Não, hoje... É, hoje nem tá usando isso. Não, hoje não. A gente usou perto de 2 mil no Armageddon de Curitiba com a outra configuração. E o carro perdia muita tração. Hoje é que deve ter uns 1.200, Cacá. Hoje? É, hoje estamos... Agora temos 1.400, mais ou menos. Uns 1.400 cavalos usou aí. A gente passou agora. A gente passou agora. 2.800. 2.800, mais ou menos. Oi galera, vocês conheceram a transformação, o regime do ômega de Luciano Fracaro, preparar ali pelo Cacá, obrigado Luciano, obrigado Cacá, obrigado seu filhão aí também, que é o próximo piloto aí, o Max, com certeza vai dar pau no pai aí, eu já falei isso, tá? Então não deixe de compartilhar aí, é o ômega CD 1996, tá bom, com small block, e que você viu, né? Se precisar, vem big block e um blower maior, valeu, um abraço galera!